Uma imagem que supostamente foi adquirida com esse hackeio aí, que mostra os grandes lançamentos da Banda Dinâmica pro próximo ano de 2023. Você quer, por favor, ler pra gente aí? Olha só, os próximos lançamentos, de acordo com esse rumor que tem números muito estranhos na fonte, assim, que parece um pouco falso, mas é... No primeiro quadrimestre de 2023... Trimestre. Quartar? Quartar é trimestre. Um quarto do ano. Ah, é? Um quarto do ano é três meses. Louco. Matemática. Tô falando, velho. Eu e o Rafa somos o lado de humanas do jogabilidade, a gente não funciona. E eu tô formado em exatas. O primeiro trimestre de 2023 vai vir aí com Armored Core. Sem número nem nada. Tem número, só Armored Core e Dragon Ball The Breakers, que é um jogo que já tá anunciado, né? É, que dessa lista é o único que tá anunciado, que é o... é o... é o... é o... como é que chama? O Dead by Daylight. O Dead by Daylight. Isso, isso. Que é um multiplayer assimétrico, né? Isso, isso. É de... é... uma pessoa controla um vilão de Dragon Ball, os outros uns... uns civis, e tem que sobreviver ao vilão que tá destruindo a cidade toda. Basicamente isso. Uhum. No segundo trimestre, nós temos Little Nightmares 3! Uou! Vindo aí dois anos depois do Little Nightmares 2. Com equipe que já foi comprada por um... Esses desenvolvedores nem trabalham mais com a Bindinâmica, eles foram comprados, mas... né? Mas vão lançar Little Nightmares 3. Alguém tá desenvolvendo Little Nightmares 3. Depois, Dragon Ball Fighter Z, ou Dragon Ball Fighter Z Super. O que é... né, bom. Assim. É o que eu mais acredito, talvez. Faz sentido. Depois, Digimon Story Cyber Puta 2. Cyber Sleuth. Cyber Sleuth 2. Que não pode ser, por quê que você falou? É, assim. Talvez seja. Pode ser, né, até aí. É porque o Digimon... Essa série Digimon Story, Cyber Sleuth... O nosso jornalista de Digimon aqui... É, já tem o segundo jogo na série, que não tem dois, é um subtítulo. Entendi. Porque o terceiro jogo seria o dois e não só um outro subtítulo. Entendi. Não sei. E o Digimon, que vai sair esse mês, final desse mês, que é o Digimon Survive... Ele ficou, tipo, uns cinco anos em desenvolvimento. Já vai sair, tipo, no ano seguinte, no começo do ano que vem. Outro Digimon. Outro Digimon. É que eles viram, caralho, tem um brasileiro comprando tudo que tem Digimon. Vamos botar. É, o André fala como se eu tivesse comprado o Survive, porque ele vai vir com três cartas promocionais do card de game. É, imagina. Absurdo. Eu não comprei. Mas peraí, os cards, eles são exclusivos? Como é que é? São cartas exclusivas promocionais que só vai vir na pré-ordem, em lojas específicas. Eu não comprei... Que vai vir na pré-ordem do Digimon que vai lançar esse mês. É, mas eu não comprei porque não é toda a loja que vai vir. E eu não consigo... Se a loja não garantir que vai vir as cartas promocionais, eu não vou comprar. Ó, o Yuji falou que o Hacker's Memory é meio que side story do 1. Não é verdade. Então talvez isso seja uma sequel mesmo. É porque ele se passa ao mesmo tempo do 1. Ah, então. Aí, ó. Tá vendo? Então, ó. Pode ser. Ó, vale dizer que aquele Bravely Default teve o Bravely Second e depois teve o Bravely Default 2. Mas, né, o Bravely Second é no mesmo mundo do Bravely Default 1. E o Bravely Default 2 não é. É uma coisa do Digimon, pode ser. Mas, no terceiro trimestre... Mas, no terceiro trimestre nós teremos... Finalmente o DLC de Elden Ring. Elden Ring. Barbarians of the Badlands. Né? Que todo mundo lembra, né, da Badlands. Que todo mundo fala muito sobre a Badlands, né, no Elden Ring. Eu vou engolir todas as minhas ironias nesse post aqui. E vai ser tudo verdade, né? Olha só, eu acho que tudo fake. Eu acho. Eu acho. Eu acho também que é tudo fake. Mas, eu consigo ver completamente isso tudo sendo verdade. Eu vi gente falando assim... Ha! A... A... A Fron nunca nomearia um DLC de Barbarians of the Badlands. Por quê? De onde você tirou isso? Por quê? Porra, são palavras em inglês. Tá por aí. São palavras? Caralho. O primeiro, na verdade, né, o Shifting of the Badlands, talvez. Eu acho que é. É... Já vi as outras coisas. Mas, eu acho que o meu favorito daí é o Tales of Ascension. Que teve, obviamente, o Tales of Arise. É. A partir daí, a gente só pode manter... Só pode ir pra cima agora. É. Daqui pra cá, é só pra cima. Na mesma fonte. Na mesma fonte. Porque é pra que se dá o trabalho de fazer outra fonte. É o Tales of Arise, só que menor. É uma continuação, entendeu? É deles. Cara, é capaz, viu? Agora... E esse é muito bom também, desculpa, André. Tudo bem. O Tekken 8 na fonte do Yakuza. Mas, olha só. Mas, olha só. Eu quero dizer, em defesa desse logo de Tekken 8, que se alguém mostrasse aquele logo de Street Fighter 6, o primeiro, ninguém ia acreditar. Se tivesse um... Ah, vazou o logo de Street Fighter 6 aqui, gente. Putz, é fake. Só pode ser fake. Quem que faria um logo desse? E o logo do Tekken 8 é tipo... Alguém tascou um 8 de Comic Sans ali, de fonte Lobster em cima do logo de Tekken. É, Nankin. Você não entende. E aí, assim, sem sacanagem, eu acho que Total é aquela fonte do Yakuza que eles escrevem o nome. Sim. Porque eles já falaram. Tipo, é uma fonte grátis que eles pegaram na pressa, que ficou icônica e eles continuam usando. Então, é fácil pessoas na internet achar. Ah, sim. Já falaram até o nome da fonte já em entrevista. Então, tá confirmado que é verdade, porque no quarto trimestre, isso, no quarto trimestre nós teremos Sushi, Code Vem 2. Caralho. Agora vai, hein? Ah, o inimigo agora é outro. Pô, assim, o pior que o Code Vem 1, ele termina na brecha pro 2, que eu gostaria de ver, meu. Né? Tá aí. É, nunca zaguei, sabia? Terminei a Norlondo lá. Nossa, eu terminei duas vezes. Porra! Não recomendo. E depois nós temos One Punch Man, Fighters Association, que, se eu não me engano, tinha rumores aí de, ah, vai um jogo do One Punch Man, no estilo de não sei lá o quê, blá blá blá. E depois, no mesmo ano que teve Dragon Ball The Breakers, Dragon Ball FighterZ Super, vai ter também Dragon Ball Xenoverse 3. Uou. Com um 15 escrito atrás, por algum motivo? Xenoverse. Xenoverse. Ah, tá. Eu gosto muito desse 3, desse 3 fonte genérica, qualquer coisa. Ah, é o timing do Roman. Mas o 3, ele parece ser da mesma fonte que o Dragon Ball. E se você for ver o Xenoverse 2, é meio que isso mesmo, o logo dele. É, bem parecido. O negócio é, tudo parece falso. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser que eles roubaram essa imagem, assim, em teoria, supostamente, né, roubaram os dados, eles pegaram de algum arquivo interno. Por que que eles teriam esse arquivo interno, meio que uma imagem de um PowerPoint com tudo listado? Eu não sei. Pra falar pros investidores o que eles vão ter no ano que vem. É, não, eu entendo o propósito disso, pra coisas internas. É, fazem muito PowerPoint, inclusive talvez os logos sejam todos feios e assim, porque são todos logos provisórios. Mas até aí, não seria os quatro trimestres de 2023, seria o ano fiscal. Talvez, talvez. Mas tá escrito, né, 4, 4, F, Y, 2023. É, então, mas não é o ano fiscal, porque o ano fiscal, ele começa no segundo quarto. Mas, não, não, mas peraí, o ano fiscal começa em... Ah, mas o ano fiscal de 2023, então é o primeiro quadrimestre do ano fiscal de 2023. Eles não estão dizendo que Q1 é janeiro, Q1 seria março. É, entendeu? O último quadrimestre do ano fiscal seria janeiro, fevereiro março. É verdade, é isso, é verdade, acabamos de descobrir, é verdade essa imagem, esperem. É, Digimon, Stories, 8... Assim, eu acho, eu acho que tá, que é fake, mas assim, eu sou muito mestre de achar coisa errada, então... Assim, de novo, que nem eu já tive essa discussão com vocês. Eu achei que o vazamento da NVIDIA era falso. Exato, lembra do vazamento da NVIDIA? Era tudo verdade. Assim, lá tem remake de Final Fantasy IX, não vai ter remake de Final Fantasy IX. Como assim? Já teve tudo, você ainda não duvida? Então, e agora vai ter remake de Final Fantasy IX. Pô, mas aí é foda também. Aí o sushi é o cara no barquinho, aí a pessoa passa pra ajudar, outra passa pra ajudar, outra passa pra... Aí ele morre afogado, quando morre vai perguntar, Jesus, por que você não me ajudou? Eu acho que as pessoas estão oferecendo pra te ajudar lá embaixo. E qual que foi o vazamento? E o ovo, cava inteiro no porta-malas, tu não acredita nisso? E teve outro vazamento que eu duvidei de tudo também, e tá se provando verdadeiro ao longo do tempo. Assim, tem muita coisa aí que eu acho que é possível, mas essa é a parada. A pessoa que criou isso, ela quer fazer parecer possível. Sim. É, mas assim... Mas sabe o que que é? É tão sem criatividade, e é tão básico que deve ser verdade, né? Porque, tipo, se a pessoa quisesse enganar, ele ia inventar um jogo, ele ia falar assim, ah, e agora o Dungeon Breaker, sabe? E agora tem no App Extension. É isso, tem essa coisa. É tudo tão básico e sem graça que talvez seja verdade. Então, não sei. Assim, não boto fé não.